Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguistas sem papas na língua Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like Defensa e Justiça, o atual campeão da Copa Sul-Americana foi o primeiro sorteado Vai ser a primeira equipe, já nessa fase, a conhecer seu adversário 5 brasileiros, Flamengo, Flamengo e Defensa e Justiça Vão se enfrentar, Flamengo é melhor, mas pega um time chato, um time com a Sul-Americana, a Copa E foi o time que quebrou a invencibilidade do Palmeiras na fase de grupos É um adversário em desesto para o campeão da Libertadores de 2019 Vamos ver quem vem agora Inscreva-se no canal e ative as notificações